Nessa minha vida agitada, já não tenho mais tempo pra nada Já não posso mais pensar no amor, mas veja só que mesmo assim Eu estou apaixonado por você E no mesmo conceito de falar do meu amor Que é grande sim, que é tudo enfim O que existe em mim É que eu estou apaixonado Eu estou apaixonado por você E não posso mais ficar distante assim do seu carinho E sei porquê Tudo que eu faço Penso em você É que eu estou apaixonado Fico esperando E não tenho pressa a dizer Que eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado por você É que eu estou apaixonado Fico esperando Um minutinho Mesmo que seja Só que eu estou apaixonado Só que eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado